Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobem os... Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. É comigo mesmo, um açulo, combinado não sai caro. Jequichão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio. E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente junto, misturado e abençoado. Chega na hora do almoço e sai na hora do café. Notícia atualizada, informação, entretenimento. É a revista eletrônica, é o infotenimento para os lestes da Gerais. Não me abandone, vem comigo quinta-feira. Dia de boas lembranças, 15 de agosto de 2024 e meia. E a lembrança que vem à mente é que ontem eu dei um abraço gostoso na minha mamãe, Dona Irassema, que dia 25 de agosto completará mais um ano de vida, mais uma primavera. Mamãe, I love you! E o BG já está no ar com lembranças. Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando o bairro Granduquesa em Governador Valadar, gigante bairro. Gigante bairro. Aliás, a gente tem na imagem Granduquesa, um fragmento aí do bairro Santo Agostinho, uma porção do bairro Lagoa Santa, também uma porção do bairro Morada do Vale, e pela fé já enxergo lá atrás daquela montanha o Morada do Vale 2, Morada do Vale 1, à direita Santa Rosa de Lima, um pedaço Avenida Minas Gerais, o Shopping de GV, e lá ao fundo o bairro Cidade Nova e uma lagoa Labitelona. É o Ouro Verde lá perto da lagoa. Ouro Verde, esse bairro. Comprou um lote lá, Bebeano? Já comprou um lote lá no Ouro Verde? Ah, comprou. Você está malado, garoto. E a BR, a rodovia que corta ali, né? Corta aí. O Felipe colocou em destaque que essa imagem do bairro Granduquesa, ele disse assim, apresentador, gentileza dizer que as pessoas que ainda não conseguiram viajar para fora do Brasil, elas podem pegar o seu veículo ou um motorista de táxi ou aplicativo e percorrer as ruas do bairro Granduquesa, considerando que lá existe, por exemplo, a Rua Milão, onde está a nossa igreja, né, Felipe? Tem também a Avenida Veneza, a Rua Lisboa, a Avenida Lisboa, tem a Rua Luxemburgo, ou seja, todos os países representados aí nesse bairro. A Avenida Itália, bem lembrado, Bebeano. É, a Rua França, Rua Paris, Rua Luxemburgo, que eu falei, tem a Rua Vaticano. Então, assim, você que ainda não teve a oportunidade de sair do país, pode passar aí no bairro Granduquesa, tira uma foto no nome da placa lá da rua e manda pra gente aqui no BG. Eu estive em Paris, faz a foto. Eu estive em Veneza, faz a foto e manda pra gente aqui no BG. É a resenha que não pode parar nunca. Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede de emissora aqui na Vila Rica, mostrando a região dos bairros Vila Bretas e bairro São Paulo. Olha, o Gabigol vai me ajudar aí. Isso aí é o campo do Cop Vale, ô Gabigol? É, não é? Já fez gol lá, Gabigol? Ainda não, né? Ainda não, ainda não. Cop Vale. É. Aproveito pra mandar um abraço pro Valber Cota. Já jogou lá, País, no campo do Cop Vale? Já joguei lá com o time da OAB, hein? Já fiz um gol de cabeça pro País, fez um gol de bicicleta. É. Então, como eu estava dizendo... Ah, não, não vou continuar, não. Ah, não, vou continuar, não. Aí tem o vídeo. Bairros Vila Bretas e bairro São Paulo. Temperatura pode chegar a 31 graus. Umidade relativa do ar. Variante 44 e 88%. A mínima 44 e máxima 88, né? É, eu dei uma buzadinha na garganta ontem. Misericórdia, tá ruim, viu? Põe!